olá pessoal aqui é o divano velasco quero compartilhar com vocês isso aqui ó o início bem no comecinho mesmo da floração da cordeira cecilis marmelada preta olha só também muitos botãozinhos de flores toda essa árvore aqui em várias outras estão mostrando só essa aqui um exemplo exemplo de como está acontecendo também é interesse aqui eu tinha o interesse de registrar porque nunca tinha visto florescer antes já visto o fruto e algumas coisas algumas vezes a flor já bem desenvolvida aqui estou mostrando o comecinho de tudo né bem no começo mesmo tinha interesse de registrar isso é por isso que até vim aqui hoje passei por aqui com essa finalidade para criar assim uma documentação que seja referência né no histórico dessa planta aqui na cultura dessa planta então tá aí pessoal cordeira cecilis mamelada preta vamos aguardar aí frutos maduros em dezembro que já está bem desenvolvido começou já aparecer aí os botãozinhos de flores espetáculo né eu vou mostrando aí outras fases da planta como eu disse criando aí um criando aí uma ficha técnica um histórico né pelo menos um histórico um resumo histórico dessa planta aqui sucesso vital se você gosta compartilhe curta vem comigo mostra o cerrado pra vocês